Breno, é verdade que com quatro cobras dessa ou cinco, que é a Mugine, Botropes Mugine, Jararaca, popular Caissaca, é possível ter um grama de veneno seco? Sim, professor. Com quatro a cinco serpentes como esta, animais adultos, é possível obter um grama de veneno seco, cristalizado. E você usa um equipamento simples, que não é a liofilizadora, para desidratar o veneno, e consegue boa qualidade? Sem dúvida. Nós utilizamos o dessecador. Comparado com o liofilizador, ele chega a ser só apenas 5, 6% o preço de uma liofilizadora e obtém o mesmo resultado. Equipamento simples, barato e que dá o mesmo resultado. Muito bem. Aqui a mestra em biologia ajudando a segurar a Caissaca. Muito bem. Muito obrigado.